Eu apaguei as nossas fotos do meu celular O que tive pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda, eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro eu já mandei queimar Desfiz de tudo que eu um dia pudesse lembrar A melhor parte aqui já tem outra no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Está pagando o que você fez comigo Sabe o que eu te desejo? Que sofra, que chore Que a dor te suforme De saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo? Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrada Que dos seus olhos deixam lágrimas com gosto de ressaca Eu apaguei as nossas fotos do meu celular Pro que tive pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda, eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro eu já mandei queimar Hoje o teu cheiro impregnado iria me lembrar A melhor parte aqui já tem outra no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Está pagando o que você fez comigo Sabe o que eu te desejo? Que sofra, que chore Que a dor te sufoque De saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo? Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrada Sabe o que eu te desejo? Sabe o que eu te desejo? Que sofra, que chore Que a dor te sufoque Que a dor te sufoque De saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo? Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrada Que dos seus olhos Desçam lágrimas com gosto de ressaca Que dos seus olhos Desçam lágrimas com gosto de ressaca